Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. O universo é muito abundante. A falta está apenas na mente das pessoas e por meio dessa reprogramação você pode desbloquear as barreiras que o impedem de prosperar financeiramente. Agora lembre-se que essa ferramenta não é uma fórmula mágica, sendo assim, entra em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, se deseja uma solução completa que irá reprogramar sua mente de forma simples, rápida e praticamente automática, conheça o nosso método clicando no link da descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. E sem esforço. Há dinheiro suficiente para eu criar ao meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. E a vida daqueles que eu sou melhorado. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu uso um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver da tua propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para melhorar. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou melhorado. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 5. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. 4. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 5. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 5. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 5. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5. 2. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. 4. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 7. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu uso meu dinheiro e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 5. Eu atraio abundância. 2. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 8. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida lhe oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 10. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. 12. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 12. Ao viver o meu propósito, Eu atraio abundância em minha vida. Eu me alevo em uma segurança financeira que é uma constante em minha vida. 13. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 14. Eu permito que minha riqueza se expanda. 15. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 15. Eu sou mestre do meu dinheiro. 15. Estou no controle das minhas finanças. 15. 15. 18. 19. 20. 20. 20. 21. 22. 23. 23. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 28. 28. 29. 30. 30. 20. 30. 29. 30. 50. 33. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito ou eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. Sete, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância com a minha vida. Um, eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Cinco, dois, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Quatro, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito, não atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Certo, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para eu criar ao meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sinto. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro e eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Um, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância com a minha vida. Cinco, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Cinco, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao meu viver o meu propósito e eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Cinco, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Cinco, há dinheiro suficiente para eu criar ao meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me honra. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Cinco, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que eu tenho. Eu atraio abundância em minha vida. Sete, quatro, eu me alegro em uma segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e toda a riqueza que eu tenho. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao meu viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu tenho. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas figuras. Quatro, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância em abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou uma segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio uma abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu morro em alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Oito Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me finança. Zero Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para eu criar ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Oito Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Oito Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu morro em alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Oito Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Oito Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Oito Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e sem vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu morro em um grande riqueza se expanda e eu morro em um grande riqueza. Oito Eu permito que minha riqueza se expanda e eu morro em um grande riqueza. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância em meus dias. Sim Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Um Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Cinco Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete Há dinheiro suficiente para ganhar. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles no meu dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete Sete Quarto Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância no meu dinheiro. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Com os outros que vivem em abundância financeira. Oito Eu permito que minha riqueza se expanda e eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Com os outros que vivem em confiança financeira. Com os outros que vivem em grande strateful no meu dinheiro. Com os outros que vivem em grande strenfthon com muito amigado e garantem moral. Emкоi que a vida de 작은 vida é a alta trouxe para melhorar a minha vida. Com os outros que vivem em grande str里 해요 amigés e a.'s tough suceder hewa another controll fury. Scripture Com os outros que vivem emrences oferecendo o meu dinheiro è my đang a vive. Com os outros que vivem emengo. Com os outros que vivem em grande strчно december em meio. Com os outros que vivem emины. Com os outros que vivem em grande str акку congress δ Para melhorar a minha vida e a vida daqueles, eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância em minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esperança. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me adoro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me adoro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me adoro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Sim, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Oito. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Oito. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me adoro. Dois. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me adoro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida. Eu atraio abundância em mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me adoro. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. E sem esforço. Há dinheiro suficiente para o meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. E a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alego com a segurança financeira. Que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância em meu dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles no meu dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu me alegro com a segurança financeira. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 5. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 4. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. 5. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 5. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 5. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 5. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 6. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 7. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 8. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. 8. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 8. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 9. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. 10. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 10. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 11. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 11. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 11. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 12. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 13. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 13. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 14. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 15. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 16. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 17. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 17. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 18. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 19. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 20. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 20. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 21. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 21. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 22. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço em minha vida. 23. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 24. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 25. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito ou eu atraio abundância. 26. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 27. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 27. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 28. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 28. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 29. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 29. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 30. Eu me alegro com uma segurança financeira que é uma constante em minha vida. 30. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 31. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 31. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 32. Eu atraio abundância. 32. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 33. Eu me alegro com uma segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 33. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 34. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 35. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 35. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 36. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 36. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 37. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 38. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 39. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 39. Eu atraio abundância. 40. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 41. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 41. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 42. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 42. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 43. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 44. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 45. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza. 45. Eu atraio abundância em minha vida. 46. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 46. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 47. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 47. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. 48. Há dinheiro suficiente para eu criar ao meu redor meu propósito. 48. Eu atraio abundância. 49. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 49. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 49. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 50. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 50. E sem esforço. 49. Há dinheiro suficiente para eu criar ao meu redor meu dinheiro. 50. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles no meu redor. 50. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 50. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 49. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância do meu redor. 50. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 50. Eu uso meu dinheiro. 50. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 51. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu tenho uma grandeza. 51. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver a minha vida. 51. Eu atraio abundância do meu redor. 52. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 52. Fácil da minha vida. da riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que eu me mando. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância que me fizeram. Eu me alegro de uma segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vejo que minha riqueza se expanda e eu vejo que eu me importo e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu me alegro de uma segurança financeira e estou no controle das minhas figuras. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que eu me mando. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que eu me mando. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que eu me mando. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 1. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 2. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 1. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 2. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 2. A alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida para o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 2. 0. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sim. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 4. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 8. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 9. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 10. Comforto e alegria todos os dias. 10. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida. 10. Eu atraio abundância em meu propósito. 11. Eu atraio abundância em minha vida. 11. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 12. Eu me alegro com a segurança financeira. 12. Eu sou mestre do meu dinheiro. 13. Estou no controle das minhas finanças. 14. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 15. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 17. Há dinheiro suficiente para ganhar dinheiro. 18. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles no meu redor. 18. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 19. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 19. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 20. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 21. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles no meu redor. 21. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 21. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 22. Há dinheiro suficiente para eu criar a minha vida. 22. Eu atraio abundância em paz. 23. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 24. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 25. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 25. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e serve muito e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância em mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para eu criar. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito eu atraio abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu uso meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu me alegro com a segurança financeira. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me ajuda. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para eu criar. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver meu propósito. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida da vida da vida da vida da vida da vida da vida. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu permito que eu o decreto e a vida da vida da vida da vida. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu ainda sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver meu propósito. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 8. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 9. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 10. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 11. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 12. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 13. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 14. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 15. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. 15. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida por propósito. 16. Eu atraio abundância em minha vida. 16. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 17. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 17. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 18. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 19. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 20. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 21. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 21. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 22. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 22. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 23. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 24. Eu atraio abundância em sua vida. 25. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 26. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças financeiras. 26. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 27. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 27. Há dinheiro suficiente para eu criar ao meu dinheiro. 28. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que me ajudam. 29. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 29. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 29. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 30. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 30. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. 30. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 31. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 31. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 32. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 33. Eu atraio abundância. 34. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 34. Eu sou mestre do meu dinheiro. 35. Estou no controle das minhas finanças. 35. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 35. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 36. Há dinheiro suficiente para melhorar. 36. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu melhorar. 37. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 37. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 38. Ao viver o meu propósito. 38. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 38. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 39. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 39. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 40. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 40. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu recebe todos os dias. 40. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 41. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 41. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 41. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 42. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 42. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 42. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 43. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 44. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 45. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 45. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 45. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 46. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 47. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 47. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 48. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 48. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 49. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 49. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 49. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 50. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 50. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 50. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 51. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 51. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 51. Eu atraio abundância. 51. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 51. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 52. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 52. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 53. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 53. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 54. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 55. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 55. Eu atraio abundância na minha vida. 55. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 55. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 55. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 55. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu morro em alegria todos os outros. 55. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida no meu propósito. 55. Eu atraio abundância. 56. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 56. Eu me alegro com a segurança financeira. 57. Eu estou no controle das minhas finanças. 57. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 57. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 58. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida no meu redor. 58. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 59. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 59. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 59. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 59. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 59. Eu uso meu dinheiro para me fazer a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 59. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 60. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu uso meu dinheiro. 60. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. 61. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida do meu transporte. 61. Eu atraio abundância. 61. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 61. Eu sou mestre do meu dinheiro. 62. Estou no controle das minhas finanças. 61. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 62. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 62. E sem esforço. 62. Há dinheiro suficiente para ganhar a vida do meu dinheiro. 63. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 62. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 63. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 63. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 64. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 64. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 65. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 65. Sim, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 65. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 66. Eu atraio abundância na minha vida. 66. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 67. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 67. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 67. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 67. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 68. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 69. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 69. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 69. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 69. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 70. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 70. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 71. Eu atraio abundância na minha vida. 71. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 71. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 71. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida oferece. 71. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 72. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 71. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. 7. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 1. 2. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me afinaliza. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles no meu melhor. 7. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 8. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida da ceração. 8. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 9. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 9. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida. 10. Eu atraio abundância. 10. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 11. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 11. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me afinaliza. 12. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. e sem esforço. 12. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 13. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 14. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 15. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 15. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 16. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 16. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 17. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 17. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida. 17. Eu atraio abundância. 18. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 18. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 19. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 19. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 20. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 20. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 21. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 20. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 21. Eu atraio abundância em minha vida. 21. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 21. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 21. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 22. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito ou eu atraio abundância. 22. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 23. Eu sou mestre do meu dinheiro. 23. Estou no controle das minhas finanças. 24. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 25. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 26. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 26. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 27. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 27. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância com a minha vida. 28. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 29. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 29. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 29. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 29. Eu atraio abundância. 30. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 30. Eu me alegro com a nossa segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 31. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 30. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 31. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que não são melhores. 31. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 31. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 32. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 32. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 33. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 34. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito e eu atraio abundância. 35. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 35. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 35. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 36. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 36. Há dinheiro suficiente para eu criar ao meu dinheiro. 37. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que não são melhores. 37. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 38. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 38. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 39. Eu atraio abundância na minha vida. 39. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 40. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e toda a riqueza que a vida me oferece. 40. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 41. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 41. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 41. Eu atraio abundância em meu dinheiro. 41. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 42. Eu me alegro. 42. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 42. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 42. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 43. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que não são melhores. 44. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 45. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 45. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 45. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 46. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 46. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 47. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 47. Eu atraio abundância. 48. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 48. Eu sou mestre do meu dinheiro. 49. Estou no controle das minhas finanças. 49. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 49. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 50. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. 50. Eu sou ótimo em administrar o dinheiro. 50. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 51. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 51. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 52. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida e a vida daqueles que vivem em abundância. 52. Eu vivo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 53. Eu permito que minha riqueza se expanda e sem esforço e alegria todos os dias. 54. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 55. Eu atraio abundância. 55. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 55. Eu me elevo uma segurança financeira e estou no controle das minhas figuras. 55. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 56. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 57. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu adoro. 57. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 58. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 57. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 58. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 59. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 59. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 59. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu uso um ótimo gerente de dinheiro. 59. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 60. Eu atraio abundância. 60. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 60. Eu me elevo uma segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 61. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 61. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 62. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu ganho. 62. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 63. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 63. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 64. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 64. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 65. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 65. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 65. Eu atraio abundância. 66. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 66. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 67. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 67. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 67. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 68. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 69. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 69. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que eu atraio abundância em minha vida. 69. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 70. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 70. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 70. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu morro e alegria todos os dias. 71. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 72. Eu atraio abundância. 72. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 73. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 73. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me finanças. 74. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 74. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 75. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 75. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 75. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 75. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 75. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 76. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 76. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu morro e alegria todos os dias. 76. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 77. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 77. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 77. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 78. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 79. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 79. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 80. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 79. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 80. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 80. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 80. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 80. Há dinheiro suficiente para eu criar a minha vida. 80. Eu atraio abundância. 80. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 80. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 81. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 81. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 81. E sem esforço. 81. Há dinheiro suficiente para eu criar a minha vida. 81. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu estou melhorando. 81. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 81. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 81. Eu sou totalmente priestivo e atrasado toda a riqueza. 81. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 81. Eu sou capaz de superar desafios e erros. 82. Eu sou capaz de superar desafios e erros. 81. É uma constante em minha vida. 82. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida dá para te. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me rendo. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância no fim de mim. Eu me alegro de uma segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e se serem muito e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Em sete, quatro. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Financeira. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida é a minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e sem esforço. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância em mim. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida da minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e com amor e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância em mim. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para melhorar a vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sim, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou capaz de superar uma segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e mais de amor e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 1. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 5. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 7. Há dinheiro suficiente para melhorar a vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 8. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 9. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 10. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 11. Eu atraio abundância em minha vida. 11. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 12. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 13. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 15. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu melhoro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 16. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 17. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 20. 20. 20. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 21. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 22. 22. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 22. 23. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 24. 24. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 25. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 26. 27. 28. 28. 29. 32. 33. 33. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 36. 36. 38. 40. 42. 42. 43. 43. 48. 53. 44. 45. 44. 45. 45. 44. 46. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver da minha resposta. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sim, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver do meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Sim, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver do meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alevo sim com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expande. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Canto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver do meu propósito ou atrair uma abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me afirma. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sim, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu melhor. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Oito, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver do meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Quatro, um, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida e o meu propósito que eu atraio abundância. Sete, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sete, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para eu criar. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que eu atraio abundância em minha vida. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço em minha vida. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Sete, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sete, há dinheiro suficiente para eu criar ao viver meu propósito. Sete, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Sete, eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sete, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Sete, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância com a minha vida. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar o meu propósito, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, há dinheiro o suficiente para eu criar ao viver o meu propósito, eu atraio abundância. Sete, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Sete, eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sete, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que o meu dinheiro são ótimo em administrar o meu dinheiro. Sete, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Sete, eu continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida toda. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sete, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete, há dinheiro suficiente para me ajudar. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Sete, eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida toda. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sete, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu atraio abundância toda a minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Sete, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em uma alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Sete, eu atraio abundância toda a minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. Sete, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles com a minha vida. Sete, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância toda a minha vida. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente que é uma constante em minha vida. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Sete, eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Sete, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Sete, eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sete, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me redorco. Sete, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Sete, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Sete, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Sete, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Sete, eu permito que minha riqueza se expanda e eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Sete, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alevo com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu morro em alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu me alevo com a segurança financeira. Estou no controle das minhas finanças. 8. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 1. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alevo com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 7. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito ou atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu me alevo com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 8. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu trabalho. 9. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 10. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 11. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 11. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 12. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 13. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 14. Eu atraio abundância em minha vida. 15. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 15. Eu me alevo com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 15. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 16. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 17. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu trabalho. 17. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 18. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 19. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que eu atraio abundância em minha vida. 19. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 22. Eu sou uma segurança financeira, que é uma constante em minha vida. 22. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 22. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 23. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 25. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 27. Eu sou um ótimo em administrar meu dinheiro. 27. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 28. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida gera. 29. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 29. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 30. Eu sou um ótimo em administrar meu dinheiro. 30. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 31. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância no meu nível. 31. Eu sou capaz de superar a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. 32. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles aos outros que vivem em abundância financeira. 32. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 32. Há dinheiro suficiente para eu criar ao meu propósito. 33. Eu atraio abundância. 33. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 34. Eu me alevo de 7. Eu sou mestre do meu dinheiro. 35. Estou no controle das minhas finanças. 35. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 36. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 36. Há dinheiro suficiente para eu criar ao meu propósito. 37. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 37. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 38. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 38. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância na minha vida. 38. Eu me alevo com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 39. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 39. Eu me alevo com a segurança financeira. 39. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 39. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida. 40. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 40. Eu me alevo com a segurança financeira. 40. Estou no controle das minhas finanças. 40. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 40. Eu sou carregado de 50. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu remoto. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 5, 2, eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 5, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar a minha vida. Eu atraio abundância em minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 7, eu aprendo com a toda riqueza que a vida me oferece. 8, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 2, há dinheiro suficiente para eu criar a vida. 7, eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5, 2, eu sou totalmente em mim. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 8, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 8, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 8, há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 9, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 10, eu sou mestre do meu dinheiro. 10, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 11, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo. 12, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 11, eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 14, eu sou totalmente em mim. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 15, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 17, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 18, eu permito que minha riqueza expanda. 18, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 20, eu sou um ótimo gerente de dinheiro e a igreja. 21, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 22, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida por um propósito. 24, eu atraio abundância em mim. 24, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 24, eu sou mestre do meu dinheiro. 25, estou no controle das minhas finanças. 26, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida da minha vida. 26, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. e sem esforço. Sim, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu recente em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sim, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro a uma segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Um, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu recente. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Oito, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Oito, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu recente. Oito, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu sigam. Eu sou um ótimo gerente de dinha. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Eu sou um ótimo gerente de dinheiro Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro Eu sou mestre do meu dinheiro Estou no controle das minhas finanças Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira Oito, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu morro em alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio uma abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio uma abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para ganhar ao meu dinheiro. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu lado. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. 5. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 4. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 5. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio uma abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 5. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 5. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 5. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5. 2. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância. 7. 4. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 7. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 2. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 5. Eu atraio uma abundância. 2. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 8. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida não oferece. 5. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 4. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 5. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 6. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e ao motor. 6. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. 7. 7. Eu atraio abundância em abundância na minha vida. Eu sou capaz de ofender uma segurança financeira e Bluetooth usando mais quais são quais são Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida são as minhas shortas. 9. Eu uso o meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 10. Eu permito que me enriqueza sem expandir servicios acessor 5 koal ou hinaus to em família dos tempos de 7. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 2. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me afinaliza. 3. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 4. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 7. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 8. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 9. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 9. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 10. Eu atraio abundância. 11. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 12. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 11. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me afinaliza. 12. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 13. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 14. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 15. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 15. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 15. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 16. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 16. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 17. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 18. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 19. Eu atraio abundância. 19. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 20. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 20. Eu estou no controle das minhas finanças. 21. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 21. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 21. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 22. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 23. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 23. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 23. Eu sou capaz de superar desafios e erros que é uma constante em minha vida. 24. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 25. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 25. Eu permito que minha riqueza se expanda. 26. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 27. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 27. Eu atraio abundância. 28. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 28. Eu me alegro. 29. Eu sou mestre do meu dinheiro. 29. Estou no controle das minhas finanças. 29. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 30. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 30. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 30. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 30. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 30. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância com a minha vida. 31. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 31. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 31. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 32. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 32. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver do meu propósito. 32. Eu atraio abundância. 33. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 33. Eu sou mestre do meu dinheiro. 34. Estou no controle das minhas finanças. 35. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 35. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 36. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida. 36. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o dinheiro. 37. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 38. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 39. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 40. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 41. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 41. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida do meu propósito e eu atraio abundância. 41. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 42. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 42. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 42. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 42. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me adoro. 43. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 44. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 44. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 45. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 45. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 46. Eu permito que minha riqueza se expanda. 47. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. 48. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 49. Eu atraio abundância. 49. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 49. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 50. Eu sou totalmente receptivo a todos os dias. 50. Eu uso da riqueza que a vida me oferece. 50. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 51. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu melhoro. 51. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 52. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 52. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 52. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 53. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 54. Eu permito que minha riqueza se expanda. 55. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 55. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 56. Eu atraio abundância. 56. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 57. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 57. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 58. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 58. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu melhoro. 57. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. 58. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 58. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida para melhorar a minha vida. 58. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e viver daqueles que vivem em abundância financeira. 59. Eu permito que minha riqueza se expanda e essa espanta não se sente muito e alegria. 59. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 59. Eu Sendo um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas figuras. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me adoro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida por um propósito. Eu atraio uma abundância em seu dinheiro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza em que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 1. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 5. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida. Eu atraio uma abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 7. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 8. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 5. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 8. Eu sou totalmente receptivo a toda e 7. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 9. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 10. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida de glória daqueles que elas me oferecem. 10. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 11. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu morro em alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida no meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me finança. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 1. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 2. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 1. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 2. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 2. Há dinheiro suficiente para eu criar a vida no meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 2. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 5. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 5. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 5. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 6. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 7. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 7. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 8. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 9. Eu aprendo no meu propósito, eu atraio abundância em mim. 10. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 10. Eu me alegro com a segurança financeira. 11. Eu estou no controle das minhas finanças. 11. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 12. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete, quatro, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, quatro, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância no meu redor. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Oito, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar a minha vida. Sete, eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro, estou no controle das minhas finanças. Cinco, dois, quatro, ao mesmo tempo, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Quatro, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para eu criar cinco, dois, dois, zero, eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância no meu nível. Zero, eu sou capaz de superar a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Oito, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Dois, eu permito que minha riqueza se expanda e segue ponto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida no meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sete, quatro, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. E sem esforço. Há dinheiro suficiente para eu criar um dinheiro no meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu melhoro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Zero, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu sou capaz de superar a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida. Zero, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Oito, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Oito, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Cinco, dois, eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Oito, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Oito, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em sua vida. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Oito, há dinheiro suficiente para eu criar uma vida a propósito. Eu atraio abundância em minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Oito, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Oito, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza da minha vida e a vida daqueles que eu sou totalmente receptivos. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu recente em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alego a uma segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e sim daqueles que eu estou no dois. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância em todos os dias. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 1. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 5. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 7. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu recente. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 8. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 8. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 10. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 10. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 11. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em abundância. 11. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 12. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 12. Eu atraio abundância em abundância. 13. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 14. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 15. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 15. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 16. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu recente. 16. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 17. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 17. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. 18. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente que é uma constante em minha vida. 19. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 20. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 21. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 21. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 21. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 22. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 23. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 24. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 25. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. 26. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 27. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 27. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 28. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 29. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 29. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 29. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 30. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 30. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 30. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 31. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 32. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 32. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 33. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 33. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida e a vida da vida. 34. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 35. Eu permito que minha riqueza se expanda e com conforto e alegria todos os dias. 35. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver meu propósito. 36. Eu atraio abundância. 37. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 37. Eu me alevo. 38. Eu sou mestre do meu dinheiro. 39. Estou no controle das minhas finanças. 39. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 40. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 41. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 41. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 42. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 42. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 42. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 42. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 43. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 42. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 43. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 44. Eu me elevo em uma 4. Eu sou mestre do meu dinheiro. 44. Eu estou no controle das minhas finanças. 45. Sete, 40. 45. Sou totalmente receptivo a toda riqueza que a vida me oferece. 46. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me honra. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Cinco, dois, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a minha vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar a uma vida do meu propósito. Eu atraio abundância, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro e zero. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância no meu dinheiro. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito ou atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Há dinheiro suficiente para eu criar ao meu dinheiro. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância na minha vida. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu venha com a segurança. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. O corpo e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu me alegro com a segurança das dozeiras e estou no controle das minhas finanças. 7. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me honra. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 2. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância com a minha vida. 1. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 4. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 5. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 5. Eu atraio abundância. 6. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 7. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças financeiras. 7. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 7. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 8. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. 9. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 10. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 10. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 11. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 11. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 12. Eu continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 12. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 13. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida do meu propósito. 14. Eu atraio abundância. 15. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 15. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 15. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 15. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 15. Há dinheiro suficiente para eu criar minhas finanças. 16. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu melhoro. 17. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 17. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 17. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 17. Eu me alegro em uma segurança financeira que é uma constante em minha vida. 18. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu melhoro. 19. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 19. Eu perigo. 20. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 20. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida. 21. Eu atraio abundância em todos os dias. 21. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 21. Eu sou mestre do meu dinheiro. 22. Estou no controle das minhas finanças. 22. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 23. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 24. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu melhoro. 24. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 25. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 25. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza. 26. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que eu morre. 27. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 27. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 27. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles em meu melhor. Eu sou ótimo em administrar o dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida daqueles em cinco, dois, cero. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar a minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Quatro, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Há dinheiro suficiente para eu criar a minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles em meu melhor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar a minha vida. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu ganho. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Oito Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oito Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Oito Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda. E eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Oito Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Oito Eu me alegro da segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Oito Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Amor e alegria Todos os dias Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu me alegro da segurança financeira. Estou no controle das minhas finanças. Dois Zero Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu futuro. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira, que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Comforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância em minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 1. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 5. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 7. Há dinheiro suficiente para ganhar dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 8. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 9. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 10. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 11. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 12. Eu permito que esse expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 12. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 13. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 14. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 15. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 15. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 16. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 16. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 17. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 17. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 18. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 19. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 20. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 20. Eu permito que minha riqueza se expanda e serve ponto e alegria todos os dias. 21. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito, eu atraio abundância. 21. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 22. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 23. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 24. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 25. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles no meu dinheiro. 25. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 26. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 26. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 27. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles no meu dinheiro. 27. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 28. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 28. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida. 29. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância. 29. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 29. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 30. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 30. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 30. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles no meu redutor em administrar zero. 31. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 31. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 32. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 33. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 34. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu venho de conforto e alegria todos os dias. 35. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 35. Eu atraio abundância. 36. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 37. Eu me alegro com a segurança financeira. 38. Eu me alegro com a segurança financeira. 39. Estou no controle das minhas finanças. 39. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 40. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 41. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 41. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles no meu redutor. 41. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 42. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 42. Eu sou totalmente natimo para toda a riqueza com toda a riqueza com Jetzt. 42. Eu posso co 41. 5. Eu sou totalmente argentivo para toda minha vida. 42. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida dos diners, ontem. 42. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e os civos anos hon900, com os outros que vivem em em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver do meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida gera. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar a minha vida. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância em abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 5. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 5. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 7. 4. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 5. 2. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu atraio abundância. 7. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 8. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 10. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 10. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. 11. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 12. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 13. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 14. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 15. Eu sou um ótimo em administrar o meu dinheiro. 15. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 18. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 19. 20. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 20. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 21. Eu permito que minha riqueza se expanda. 22. Eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 22. 23. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância no meu dinheiro. 24. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 25. 26. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 26. 27. Eu permito que minha riqueza se expanda. 27. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 28. 28. 28. 29. 29. 30. 32. 32. 32. 33. 32. 33. 33. 35. 34. 45. 53. 36. 36. Telef rotate. 46. 46. 47. vindo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver no meu propósito. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sim, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me lembro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Oito, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver no meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Quatro, um, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Sete, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me lembro. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Sete, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver no meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão no meu redor. Oito, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Oito, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que eu atraio abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Oito, eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver meu propósito ou eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Oito, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Oito, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Oito, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que estão no meu redor. Oito, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Dois, 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 하루, ser totalmente preenitivo a toda a vida. Ao viver meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. Um, eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Cinco, dois, eu uso meu dinheiro para melhorar para melhorar os melhores. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver meu propósito. 2. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me ofereço. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância na minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida do meu propósito. Eu atraio abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me ofereço. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio uma abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu sou um ótimo gerente de dinheiro e alegria todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar a vida do meu propósito. Eu atraio uma abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me ofereço. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância daqueles que eu sou capaz de superar desafios e a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em abundância financeira todos os dias. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida e a vida daqueles que eu me ofereço. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância que eu me ofereço. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. Eu uso meu dinheiro para melhorar a vida daqueles que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro o suficiente para eu criar uma vida. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Ao viver o meu propósito, eu atraio a abundância em minha vida. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 2, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Há dinheiro o suficiente para eu criar uma vida que eu atraio a abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. 3, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 8, há dinheiro o suficiente para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 8, ao viver o meu propósito, eu atraio a toda a riqueza que a vida me oferece. 5, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 5, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 7, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 5, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7, há dinheiro o suficiente para eu criar a vida e a vida daqueles que vivem em abundância. 7, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 7, sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 7, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. 8, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 9, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 9, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 10, eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 11, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 11, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em alegria todos os dias. 12, há dinheiro o suficiente para eu criar uma vida para o meu propósito. 12, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 13, eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 13, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 14, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 14, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. 15, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 15, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 16, eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 17, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 18, eu permito que minha riqueza se expandem com dor e alegria todos os dias. 18, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. 19, eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. 20, eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 20, eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 21, eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 21, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância. 22, eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 23, ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 24, eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 25, eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida. 25, eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 26, eu sou um ótimo gerente de dinheiro todos os dias. 26, há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 27, eu atraio abundância em meus dias. 28, eu me alegro com a transformação financeira. 29, eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 1. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 5. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 7. Há dinheiro suficiente para ganhar dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me rodeo. 8. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 9. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 9. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 10. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 11. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 12. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 11. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 12. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 13. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 14. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 15. Eu uso meu dinheiro para melhorar a minha vida e a vida daqueles que eu me rodeo. 15. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 17. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 16. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. 17. Eu sou capaz de superar a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 18. Eu aprendo continuamente com os outros que vivem em abundância financeira. 18. Eu permito que minha riqueza se expanda e serve ponto e alegria todos os dias. 19. Há dinheiro suficiente para eu criar ao viver o meu propósito. 19. Eu atraio abundância. 20. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 20. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 21. Sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 21. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente. 21. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 22. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 22. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em mim. 23. Eu me alegro com a segurança financeira que é uma constante em minha vida. 23. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 24. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 25. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida. 25. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância. 26. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 26. Eu me alegro com a segurança financeira e estou no controle das minhas finanças. 27. Eu sou totalmente receptivo a toda a riqueza que a vida me oferece. 27. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 28. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 28. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 29. Ao viver o meu propósito, eu atraio abundância em minha vida. 29. Eu sou capaz de superar desafios e erros rapidamente e sem esforço. 30. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 30. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu venho de dinheiro e alegria todos os dias. 31. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que vivem em abundância financeira. 31. Eu atraio abundância. 31. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 32. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 33. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 33. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 33. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 33. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 33. Eu sou mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Amém.